Bom, pessoal, família, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube. Bom, pessoal, no vídeo de hoje eu vou apresentar pra vocês aí os seis personagens, né, quatro estrelas que estarão disponíveis pra gente tá adquirindo eles aqui, né. Assim que liberar essa missão aqui, uma lanterna pra cada casa, na verdade vai ser quando a gente completar todas aquelas missões, né, essas aqui, ó, né, acredito eu, se eu não me engano, é essa aqui, ó. Então, aparentemente amanhã, né, amanhã a gente já vai poder pegar esses personagens aqui, completando as de hoje e completando as de amanhã, né, vai tá liberando uma lanterna pra cada casa. E a partir daí a gente vai poder pegar um desses seis personagens aqui também. Lembrando que vocês também têm que ter gastado mil talismã da paz, tá, pra poder tá pegando um desses personagens. E no vídeo de hoje eu vou tá fazendo uma análise minuciosa aí de cada personagem, talento, constelação, entendeu? Pra você poder escolher o melhor aí que vai combinar mais com você e você vai ter um aproveitamento muito maior, beleza? Então já vai deixando o seu like, se você é novo no canal, se inscreva, ativa o sininho e não perca a oportunidade de pegar os próximos vídeos que eu vou tá trazendo aqui, que são vídeos muito bons. E também tem o nosso canal na Twitch, né, vou deixar o link aí nos comentários fixados, beleza? Bom, pessoal, então vamos falar da Shang Ling aqui, né. Então vamos entrar aqui na Shang Ling. Bom, o primeiro ponto que eu venho avaliar aqui da Shang Ling é o seguinte, pessoal. Essa passiva dela aqui que aumenta em 12% a chance de receber o dobro de produção quando a comida é uma comida de ataque. Ou seja, se você vai criar uma tentação dos adeptos ou alguma outra comida que vai aumentar algo que fortaleça o seu ataque, você tem 12% de chance de receber o dobro de produção. Ou seja, você não vai criar uma, você vai criar duas. Você não vai criar duas, você vai criar quatro. E por aí vai, né. Na verdade, não funciona bem assim. Se você acertar duas, você não cria quatro. Pelo contrário, pra cada criação tem uma chance específica e separada. Mas, de qualquer forma, ajuda muito. Porque a gente sabe que a tentação dos adeptos e outras comidas de ataque são bastante escassas e possuem iguarias ali muito raras de se conseguir. Então, a gente acaba ficando com falta dessas coisinhas pra gente poder fazer a criação delas. E quando você acerta o crítico e você pega duas, já é uma mão na roda, já te ajuda demais. Outro ponto positivo da Xin Yan seria essa passiva dela aqui, que aumenta em 10% o ataque quando alguém pega a pimentinha do Gomba. O Gomba, ele dropa lá uma pimentinha quando ele entra no campo, que é essa habilidade elemental dela. E o Gomba, dropando essa pimentinha, quem passar por cima dessa pimentinha aumenta em 10% o ataque durante 10 segundos. É bastante útil também, tá? Então, se você não tem a Xin Yan, nenhuma, nenhuma, nenhuma mesmo. Quando eu falo nenhuma, não tem nem o boneco. Quando você não tem nem o boneco, talvez seja interessante você ter aí também, se você tá sentindo falta de algum personagem do estilo Pyro, né? Agora, se for só por conta disso aqui, acredito que tem outras opções também, tá, galera? Vamos falar sobre as constelações dela. Eu não vou dar muita ênfase aqui nas outras constelações dela. Eu quero dizer pra vocês que a melhor constelação dela vai ser a 8, ó, a 6. Por se tratar de aumentar o dano Pyro em 15% quando o Pironado está em campo, tá? Pra você que tem uma clear, pra você que tem um de look aí, né? Você usa esses personagens de DPS. É bem interessante você tá combinando a Xiangling com o seu personagem de Pyro DPS. Pra você poder aumentar em 15% o bônus de dano dele. Vai dar um aumento absurdo, né? Muito útil também. Então, a Xiangling ficaria aí como um bom suporte pra você que já tem a constelação 4, quer pegar a 5 e a 6 logo em seguida. Caso você não tenha essa constelação 4, tipo, tá na 3, tá na 2, tá na 1, avalie aí a próxima constelação e vê se é bom, se é útil pra você. Vamos agora pra Xinian. Bom, vamos aqui na Xinian. De cara a gente tem a Xinian. Ela aumenta a chance de criar, né? Uma... Na verdade, ela recebe o dobro de produção. Assim como a Xiangling, né? A Xinian, ela tem uma chance de 12% de receber o dobro de produção pra comidas de defesa. Algo que não é tão comum, porque... A gente não vai ficar pensando em aumentar a nossa defesa, né, mano? Até então, acho que ninguém precisa disso. O Genshin Impact existe uma mecânica de desviar, né? De escudos e tudo mais. Onde a gente, basicamente, não precisa muito de defesa. A não ser que você tá jogando de Noelle e você quer aumentar a defesa pra aumentar o seu ataque, né? Então, a Xinian tem essa passiva que eu não acho tão útil assim, tá? A gente quase não crafta essas coisas. A gente tem essa passiva dela aqui também, ó. Personagens protegidos pelo fervor arrebatador causam 15% a mais de dano. Se você quer utilizar a Xinian na sua PT e fazer com que os seus personagens causem mais 15% de dano físico, essa passiva aqui é bem interessante quando você está com escudo, tá? Então, se você não tem uma personagem de suporte, não tem um personagem de fogo, eu indico bastante ela aí, mas lembrando que você vai ter bastante trabalho pra buildar ela, porque não é nada fácil, não. E você tem que fortalecer bastante o seu escudo, senão o seu escudo fica uma merda e acaba não tancando nada, tá? Já essa passiva aqui tem correlação com o escudo dela, né? Normal. A Xinian é uma boa personagem se você for utilizar ela como suporte e também você pode fazer ela de sub-DPS, tá? Não é tão ruim assim, não. Mas lembrando que você vai ter que focar totalmente em danos físicos aí pra ela e defesa, né? Vai ser uma coisa que não combina uma com outra. Dano físicos e defesa meio que não combina não, tá ligado? É uma personagem meio louca. Eu particularmente usaria ela de suporte. Eu acho que ficaria mais útil. Não sei. Já as constelações dela daqui, todas as constelações dela são muito úteis, cara. Isso aí eu tenho certeza. Se você for optar por fazer ela de DPS, você vai ver que as constelações dela parecem que são essenciais pra fazer ela de DPS, entendeu? Você não consegue fazer ela de DPS se você não tem essas constelações. Todas, absolutamente todas vão fortalecer ela bastante. Essa aqui, ó, aumenta o dano do ataque normal e carregado em 12% quando você acerta crítico. Essa aqui é taxa crítica de dano físico, né, causada pela melodia, aumenta em 100%, aumenta a fervor arrebatador, que é o escudo. O dano do balanço do fervor irá diminuir a resistência física do inimigo em 15%. Ou seja, todas essas constelações fazem com que o inimigo sofra mais dano, né, perca a sua resistência, consequentemente vai receber mais dano. Então você pode ver aí, ó, que é todas mesmo, ó, diminuiu o consumo de estamina em 30%, bônus de ataque baseado em 50% na sua defesa, tá vendo? Ela lembrou um pouco a Noelle, né, ela lembrou um pouco a Noelle aí que ela vai começar a bater pela quantidade de defesa, mas só na última constelação, tá? Só na última constelação aí. Então aí, fica a sua escolha, você analisar essas constelações e ver se realmente vale a pena pra você. Visto que esse talento passivo aqui não é tão útil não, tá? Então, aí é com você. Temos aqui a Beidou, né? Beidou é uma personagem que temos aqui no talento dela, aqui no último talento passivo. Diminuiu o consumo de estamina ao nadar de todos os seus personagens em 20%. Não é acumulável, tá? Então se você tem outro personagem, eu não vejo você pegar essa personagem especificamente por causa disso aqui. Não vai ter utilidade. Essas passivas da Beidou todas, elas vão dar... É... Vamos dizer assim, elas vão dar suporte para as outras habilidades dela. Então, basicamente a Beidou funciona em correlação com essas passivas aqui. Todas elas dependem de uma habilidade para funcionar, tá? É uma personagem que eu não gosto muito, particularmente falando. Mas ela é muito boa como suporte. Ela pode ser utilizada também como DPS secundário, tá? Pois ela pode facilmente utilizar as suas habilidades elementais e a sua suprema, né? A sua ultimate e trocar para outro personagem sem perder, né? Essa ultimate ou as outras habilidades dela, né? Eu vejo as pessoas utilizando ela bastante aí como DPS principal, que é bastante útil. Mas se você tem um Razor, né? Buildado aí, eu acredito que você não vai precisar da Beidou não, tá? Eu acho que se você tem um Electro, né? De referência aí, né? O Razor no caso, que é um Electro muito bom. Então, apesar dos danos, né? Dos maiores danos deles não serem nada relacionado ao Electro, eles ainda batem muito bem em todos os sentidos, né? Você ainda tem a Fischl também, que pode ser utilizada como DPS secundário e DPS principal. E também tem muitos danos altos aí, né? Em relação ao Electro e também ao dano físico. Então, entre essas personagens elétricos aí, eu fico ou com o Razor ou com a Fischl. Beleza? Temos aqui também a Neguan. Neguan é uma personagem que eu não tenho muito a falar dela, tá? Eu não tenho a Neguan em nenhuma conta minha, infelizmente. Infelizmente, eu não tenho. Mas é uma personagem que eu super recomendo, tá? Super recomendo, ainda mais agora, depois da próxima atualização, né? Da versão 1.3. Onde foi bufado, né? O gel e aumenta a resistência em 150% do dano físico e todos os outros elementais. Então, as cristalizações da Niguang gel que ela dropa também, né? Que ela faz ali, batendo com o ataque normal dela, vai fazer com que você tenha uma resistência maior. A habilidade dela aqui, ela mostra a localização de uma jazida de ferro, ferro branco, cristais, cristais mágicos, minera de prata e tudo mais. Então, é uma habilidade útil, mas não tanto assim, tá? Ela é um personagem, ó... O personagem que passa na tela, na tela de Jade, ganhará 12% de bônus de dano gel. Então, assim, se você... Se você passa na tela de Jade dela, você aumenta o bônus de dano gel. Você pode combinar isso com a Noelle. Você pode combinar isso com o Albedo. Você pode combinar isso com o Zhongli. Então, assim, como eu disse pra vocês, é uma personagem que eu não tenho nada contra. Pelo contrário, só tenho a favor. Se você não tem ela ainda, tá? Não tem a boneca, não tem a personagem. Eu recomendo você pegar ela aí e testar ela um pouco. Ela tem os danos absurdos. Eu não vou entrar muito, né, em relação aos danos dela. Mas, assim que você jogar com ela, você vai perceber que ela causa danos absurdos. Se você buildar ela aí com um pouquinho de dano crítico e taxa e um ataque relativamente alto com um bônus de gel. Mano, essa mulher vai bater muito. E principalmente agora, né, como eu disse pra vocês, também tem a Ressonância Gel. Então, se tiver 2 gel na sua equipe, ah, meu amigo, 20% a mais de dano gel. Você vai regaçar, tá bom? As constelações dela também eu não vou falar muito. Todas as constelações dela são extremamente muito úteis, tá? São bem bacanas mesmo, bem boas. E eu recomendaria você até pegar, entendeu? Se você já tem. Ah, tem a Niguang aqui, mas não tem constelação. Pega a constelação 1. Tem a Niguang que tem constelação 1, pega a 2 também. Mas, antes de pegar ela, avalie o todo. Todos os outros personagens que estão aqui. Porque pode ser que tenha um personagem aqui que você não tenha, que vai ser bastante útil. Que é o caso do nosso querido Xingqiu, né? Xingqiu possui um talento, galera. Um talento que nenhum outro personagem tem. É o Flash do Gênio. O Flash do Gênio, galera, é o seguinte. Quando o Xingqiu forja materiais de talento, de personagem, materiais de talento, coisa que você só farma em evento ou em domínio, tá? Lembrando que tem dias da semana, inclusive, pra você farmar isso. Então, quando o Xingqiu forja materiais de talento, de personagem, ele possui 25%. 25% de chance é uma chance relativamente alta, tá? De retornar uma certa quantidade de materiais usados. Ou seja, ele não dobra a produção, ele não cria um extra ali daquele material que você criou. Ele não faz isso. Porém, ele tem uma chance de retornar uma certa quantidade de materiais usados. Ou seja, se você vai criar um livro azul, se você gasta 3 livros daquele marronzinho pra criar um livro azul, você tem a chance de receber um ou dois livros marrons de volta, tá bom? Se você vai criar um livro dourado, você vai gastar 3 azuis. Você tem a chance de ganhar um ou dois livros azuis de volta na criação de um livro dourado. Isso é muito útil, te agiliza bastante e vai facilitar muito bem a sua vida. Além disso, o Xingqiu também é um personagem muito bom, tá? Tanto pra quem for fazer ele de DPS principal ou sub-DPS, ele vai escalar muito bem com ataque, né? A sua ascensão aumenta ataque, porcentagem. Ele possui uma habilidade elemental aqui bastante interessante que faz reduzir o dano do inimigo e também te cura mediante a quantidade de vida máxima que você tem. A sua habilidade suprema faz com que você invoque várias espadas que atacam simultaneamente ao seu personagem. Ou seja, cada hit do seu... Como se fosse... Lembra o Oz? O Oz da Fischl? Que na Constelação 6 ele fica atacando sem parar. Ou Constelação 1 que fica atacando sem parar. Então, basicamente é isso. Porém, as espadas são um pouco mais lentas, né? Elas vêm... Elas vêm periódicamente... Não é periódicamente, né? Elas vêm... Você vai atacando, elas vão acertando o alvo. Porém, elas causam mais dano também, né? O dano das espadas de chuva são 54% no nível 1. Isso pode aumentar. A duração dessa habilidade é 15%. Vai dar dano a Hydro. Você pode aumentar o dano dessa Ultimate aumentando o seu ataque, aumentando o seu bônus de dano a Hydro. Lembrando que tudo que correlaciona ao Shin-Kyu vai estar correlacionado aos status dele. Então, se você quer causar mais dano na Suprema dele, Mesmo que você vá usar em outro personagem, você tem que lembrar que você tem que ter bastante ataque, tá? Você tem que ter bastante ataque, taxa e dano crítico. E bônus de dano a Hydro também. Porque só aí você vai conseguir fazer com que a sua Ultimate cause bons danos, mesmo estando em outro personagem. Porque essa Ultimate você pode usar um Shin-Kyu e trocar por outro personagem que ela vai continuar sendo bastante útil. Tem essa Hidropatia aqui também, ó. Que faz com que as espadas quebrem e regenerem a vida, né? Toda vez que uma espadinha dessa habilidade elemental sua quebra, regenera 6% da vida máxima do Shin-Kyu. Por isso que eu disse pra você que ele escala bem também com ataque e vida máxima. E é um personagem muito bacana, muito útil pra quem vai investir. A constelação dele também se autocompleta. A primeira constelação dele é muito boa. Vai criar uma espada extra. Ou seja, a redução de dano da sua habilidade elemental aumenta, porque você vai ter um escudo a mais. Consequentemente, você vai curar mais. Porque a cada espadinha que é estourada, você recebe 6% da vida máxima dele de cura, né? Essa habilidade aqui, ela reduz a resistência à Hidro dos inimigos. Essa aqui vai aumentar o nível da sua ultimate. Essa aqui aumenta o dano causado pela sua habilidade elemental. Parece que é isso mesmo. Aumenta o level da sua habilidade elemental. E na última aqui, mano, ela também faz um estrago, tá? Ataque de chuva de espadas aumenta drasticamente o dano do terceiro. E ao atingir um inimigo, o terceiro golpe de cada chuva de espadas, Shingil regenera 3 de energia. Ou seja, basicamente você vai ter ultimate o tempo todo com a constelação 6 dele. Então é um personagem que seria muito útil aí pra todas as PTs, mano. Se você não tem um personagem Hydro bom, se você não tem um suporte, um sub-DPS aí, Ou talvez até um DPS principal, você pode investir nele também, que é bastante útil em todos os sentidos. Nós temos aqui o nosso querido Shingil também, que é um personagem que eu recomendo demais, galera. Por que eu recomendo demais? Porque esse personagem é um personagem excelente, que faz com que você tenha boas combinações. Se você buildar ele como DPS secundário ou suporte apenas, com 4 peças do ritual, Você vai ver que é bastante útil. A ultimate dele regenera muito rápido. Você tem essa lâmina do espinho da geada aqui, que recarrega bastante energia, congela os inimigos. Você ainda pode, de quebra, congelar os inimigos naquela área. Os seus personagens ganham mais velocidade de ataque. Pra quem usa lança, espada e espadão, vão atacar mais rápido quando essa habilidade estiver no campo. Essa habilidade elemental, que no caso da Suprema, causa muito dano também. Essa aqui seria a habilidade que faz você aumentar a velocidade de ataque, quando a sua habilidade elemental está em campo. Nós temos aqui também algo que faz com que invoque uma pequena espadinha, que causa 100% do dano da geada. Isso aqui está relacionado a essa habilidade elemental aqui. E nós temos aqui essa jornada galante. Quando o despachado é uma expedição em Liu Wei, o tempo de consumo é reduzido em 25%. Ou seja, ao mandar ele pra uma expedição, o tempo é reduzido em 25%. Você vai gastar menos tempo pra receber aqueles recursos que você iria receber com outro personagem, mandando ele pra expedição. E lembrando que você pode mandar ele pra expedição e continuar utilizando ele. É um personagem que eu recomendo bastante também. Ele é bastante utilizado como suporte, sub-DPS ou talvez até DPS mesmo, tá? É um personagem realmente muito bacana, bonito, agradável, que eu considero muito. Uso ele bastante nas minhas PTs com a Fischl, né? Pois essa habilidade elemental aqui não pega em arco. Então eu aproveito a oportunidade pra fazer com que eu continue causando dano físico nos inimigos. Então eu combino ele muito com a Fischl, boto ele, boto o Oz, faço o Super Condutor. E a partir daí eu aproveito o dano aumentado nos inimigos, né? O dano físico no caso. Então tá aí um outro personagem que você pode escolher e pode gostar bastante. Em relação às Constelações, galera, as Constelações também são mais voltadas pra DPS, tá? Se você reparar bem aqui, ele tem umas Constelações que completam muito bem ele aí. Que vão fazer ele ter mais efetividade no DPS, mas também vai ter bastante efetividade no suporte, tá? Então se você reparar aí, ó, ele vai ficar batendo muito mesmo, tá? A ultimate dele então, a sexta Constelação no caso, infringe 15% a mais de dano em inimigos com uma baixa porcentagem de vida máxima restante menor que a de Xiong Yu. Então isso aqui, ó, se ele tiver com a vida baixa, ele vai causar mais dano ainda, né, mano? Isso aqui é bem interessante também, dá pra buildar ele com um meteoro invertido, botar um... Botar um Zongli pra botar escudo nele aí, você vai ver ele batendo horrores aí e por aí vai. Bom, galera, então a avaliação desses personagens foi essa aí. Espero que você tenha compreendido, espero que você possa escolher a melhor personagem aí, né? De 4 estrelas pra sua CON, pra sua PT. E é isso aí, mano, eu ainda não sei qual que eu vou escolher, na verdade, eu tenho duas contas pra poder escolher. Eu vou avaliar os personagens que eu tenho atualmente e vou escolher um desses aqui, né? Aliás, de menos a Beidou porque eu já tenho C6 nela, então... Não tem nem por que eu pensar na Beidou porque eu já tenho C6 dela, né, mano? Eu vou dar a opção aí pra Niguang, que eu ainda não tenho. Talvez pro Chongyu. Pro Xingqiu, né? Talvez também pra Xinjiang. Acho que a Xingling não vai entrar nessa, não. Mas, de qualquer forma, a Beidou não entra, já tá C6, mano. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like aí no vídeo. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito. E me segue nas redes sociais aí, ó. Tá aí. Beijo, valeu, falou, fui. É nóis. Tchau, tchau. Obrigado.